Canal Umbanda Brasil, que a paz de Deus e dos orixás esteja com todos. Orações 7 Chaves da Felicidade Acenda uma vela branca e peça luz e proteção, faça duas orações, sendo um Pai Nosso e uma Ave Maria, de sequência nas demais orações. Chave 1 Poderosa oração do Senhor do Bom Fim Meu Senhor do Bom Fim, acho-me na Tua presença, humildemente, para receber do Senhor, todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se acercarem. Que Emanjá, Rainha do Mar, com a Tua proteção, leve sob grilhões para o fundo do mar toda a inveja que sobre mim, recair. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha para chorar, para nunca o desespero ou a desgraça me alcançar. Que o sangue afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança me trazerem prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés, com a proteção do grande orixá Oxumaré. Que Xangô do alto da sua santa pedreira solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim, salve todos os orixás, que me protejam na vida, para nada me faltar. Essa oração serve como descarrego. Chave 2 Prece de Caritas Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai e força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor Que Vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que Vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus Um raio, uma faísta do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, poder. Bondade, beleza. Perfeição Oração das três chaves de São Pedro São Pedro Com o príncipe dos apóstolos, a primeira chave é de ferro abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abris a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abris a entrada para o pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abris o paraíso. Fechai, glorioso apóstolo mártir, para mim, os caminhos do mal e abris do bem. Desligai-me na terra para que eu esteja desligado no céu. Com a vossa chave de ferro, abri as portas que se fecharem diante de mim. Com a vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja o bem e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. O que desligares na terra será desligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos do céu e da terra, ouvi meu apelo. E atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Essa oração é para a abertura de caminho. Chave 4 Oração a Santo Antônio Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir, fazer o pedido, e com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prenda o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma cilada, desmanchai, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai pelo vosso poder e merecidamente meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Essa oração é para alcançar graças. Chave 5 Oração a Santa Ediviges Ó Santa Ediviges, vós que na terra fosse o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos, e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, Suplicante te peço que sejais minha advogada, para que eu obtenha de Deus, o auxílio de que urgentemente necessito, fazer o pedido, alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna, Santa Ediviges, rogai por nós. Amém. Essa oração é para ajudar vencer crises e pagamento de dívidas. Chave 6 Oração a São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, Tendo pés, não me alcancem, e tendo mãos, não me pegue, e tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor. Contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Oração e defesa Chave 7 Oração e de pureza dos mundos terrestre e astral, no poderio de vosso vinho líquido, símbolo da procreação e da maternidade, valem-nos. Xangô, poderoso orixá da justiça, da lei correta, do direito aplicado eticamente, dono das pedreiras, raios e trovoadas, juntamente com Yansã, Oxum e Obá, dos locais virgens onde vos encontrais, intercedei por nós. Oxum, que sois o orixá das guerras espirituais, do ferro e dos metais, o senhor das batalhas astrais, que atendês nas lutas relativas às demandas materiais, rogai por nós. Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre, juntamente com Ossã, a deusa das ervas medicinais, protegeis a pureza e a essência do ambiente astral de nossas matas, sede por nós. Iorimá, grandioso chefe da linha de pretos velhos, ancestrais de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpatias e sábios conselhos reeducativos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. Ibeji, Iori e Ere superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do mestre Oxalá, de que o reino dos céus pertence aos pequeninos, que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível, assim seja. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.